Desafio do Fred, estamos aqui com o Zeca. Suave, mano. Escureceu aqui em Santos, rápido pra caralho. A gente teve que vir pra quadra do Society. Ô Zeca, você tá jogando na lateral esquerda, mas você foi formado na base como meia. Como é que você foi parar na lateral esquerda? Porque você é destro. Eu jogava na meia esquerda também, né? Eu joguei na esquerda e na direita. E um jogo que o professor tinha feito as três substituições e o lateral esquerdo machucou. Isso na base? Isso. Me desloquei pra lateral esquerda e depois daquele jogo eu não saí mais. Mas não sente uma saudade de estar lá no meio, papo perto do gol? É, pertinho do gol, quase o gol, né? Nos últimos jogos que eu fiz gol, que os caras falaram que eu fiz oito comemorações. Eu não sabia nem comemorar. Jogava salão, pá, você deu umas canetas, dá uns chapéus, do nada. Eu sempre joguei futebol de salão desde os cinco anos. E tem um cara que você tem vontade de dar uma caneta? No Robinho, cara. É mesmo? Ele dá caneta em todo mundo. É mesmo? Mas você queria dar uma descontada? É, nos treinos aqui eu tentava, mas ele era esperto. O pessoal mandou pergunta aqui, ó. A Dassa perguntou. Pergunta pro Zeca se você que faz cosplay de MC Livinho ou se ele faz cosplay de Zeca? O Eduardo mandou aqui. Pergunta pra ele como ele se sente ao saber que é o Lan conhecido como Zeca alemão sem grife. Eu joguei de volante, na meia também. Então eu não sou o Lan, mas eu tô trabalhando pra poder chegar num nível igual ele chegou. Não, não é bom ser chamado de Lan, você já entra aquecido. A gente gravou isso aqui faz tempo, tá indo no ar só agora. Mas quando a gente gravou, ele tinha acabado de fazer um gol contra o Grêmio, que ele cortou pro meio e bateu. Perguntaram nas redes sociais se foi cagado, então vamos ver se foi cagado ou não. Vamos fazer o desafio de corta pro meio e bate. A gente tem um cone aqui, que é o Alvarinho. Vai tirar dele a bola, vai bater no gol. Então bora. Alá! Alá! Terrível essa! Pode esfriar. Alá! Alá! Tá lá, garoto! Porra! Eu não acredito! Bora! Três! Ele jogou pra mim a resposta. Caralho, véi! Nossa, mano! Tá lá! Sai! Goleiro! Pegou, hein! Ai, véi! Entendi, entendi essa jogadinha. Entendi. Pegou, véi. Boa! Tá 2x2! Ah, tem treinador aí? É isso? Ah, tem treinador aí? É isso? O cara joga bola todo dia. Eu jogo uma vez e ele que tem treinador. Beleza! Ah! Ah, não deu. Ah, mano! Eu tô com sorte. Ah, lá! Vou falar, bateu bem demais na bola, viu? Gostou? Legal? Gostei! Elogiou? Agora é minha vez. Eu vou com ele sofrido. Porra, mano! Como é que ele faz esse bagulho? 3x3! Vai! Empatei! Brasil, Deus! Obrigado por essa! 4x3 pra você, né? Isso. Tá, tenho três bolinhas. Depois que você tem suas últimas três, vamos ver. Agora, olha a tensão da torcida lá fora. A pressão. Olha a torcida lá fora! Vai! Vai! Ah, garoto! Tranquilidade! Tranquilidade! Vamos pra cima! Eu vou sair agora. Não vai poder limpar, hein? Uh, garoto! Peguei pelo preciosismo, velho! Caralho! Deve ser lindo! Olha lá! Essa foi foda! Queria dizer nada não, mas essa foi foda! Porra! Uma a mais com você. Você tem que fazer... Se você fizer dois gols, acabou, você ganha e o castigo a gente vai decidir com a galera. Puta! Toda vez eu caio nessa porra! Que que acontece? Não deu pra entender. Ele olhava no canto de lá, na hora ele invertia o pé, mano. Aí tipo eu caia pra um lado e a bola ia pro outro. Filho da puta! Porra! Patei, né? Vem pra cá. Vem mais. Eu vou estar mais de longe daqui. Ganhou! Mas você quer me humilhar mais? Então vai! Não, não vou humilhar não. Mas tá bom, eu perdi de um. Achei que eu perdi de um monte, velho. Ele bateu bem na bola. Mas eu no gol, pelo amor de Deus, também. Demorou, mano. Perdi, mas me diverti pra caralho. Desculpa, sem vergonha, né? De quem pede. Mas foi da hora, foi de um. Tá bom pra caralho, porra. Vamos pro castigo. Cadê o que tava me desafiando aí? Chega aí, cê. Chega aí, chega aí. Ele tava me desafiando lá de fora. Vamos fazer uma bola pra cada, só pra você ver que não é fácil? Pega lá, viado! E aí, ó. Satisfação, hein? Ele tava lá de fora falando, é fácil, não, te desafio, não sei o que. Tá vendo? Tomou o gol e não fez, velho. Agora o castigo, mano, é você me dar uma bolada, velho. Do, oxe! Mas cê vai acertar! Boa! Vai, ele falou que era fácil! Não, não! Que sacanagem! Que sacanagem! Obrigadão por participar. Tô muito feliz, muito bacana. Vamos fazer mais pra frente. Fechou, demorou. Revancha, eu quero revanche. É nóis, galera. Esse foi o desafio do Fred. Se esse vídeo chegar a 100 mil likes, a gente faz um outro desafio. Valeu, Zequinha. É nóis, mano. Tchau, tchau, tchau.